Se morrer Mas se vir o teu olhar Eu peço adeus para esperar E não me deixar morrer Mas se vir o teu olhar Eu peço adeus para esperar E não me deixar morrer Põe a tua mão na minha Olha para mim e caminha Quero ser a tua luz Quero seguir Os teus passos Dar-te o meu corpo em abraços Releclar a tua luz Põe o teu olhar Põe o teu olhar A esperança Que faz de mim nova criança As de lua no céu Põe a tua mão na minha Sorri para mim carinha Que o teu caminho é o meu Põe a tua mão na minha Sorri para mim carinha Que o teu caminho é o meu Põe o teu caminho é o teu caminho é o meu Foi a tua mão na minha Sorri pra mim, caminha E o teu caminho é o meu E o teu caminho é o teu caminho